Você disse que mulher quando se vende Não vale o dinheiro que recebe Não julgue as mulheres, meu amigo Porque você está falando que não deve A mulher quando cai na vida É criticada, difamada e humilhada Por isso ouça bem o que lhe digo Não fale das mulheres, meu amigo Se elas não prestam, os homens não valem nada Quando ela erra, ela não erra sozinha É sempre o homem que faz a mulher errar Quando ela cai, é sempre o homem que a derruba Que não dá chance pra ela se levantar Não adianta ficar bravo, meu amigo Nem fala muito, sempre escuta o que não quer Sinceramente, a verdade agora digo Homem que presta, não fala mal de mulher Quando ela erra, ela não erra sozinha É sempre o homem que faz a mulher errar Quando ela cai, é sempre o homem que a derruba E não dá chance pra ela se levantar Não adianta ficar bravo, meu amigo Quem fala muito, sempre escuta o que não quer Sinceramente, a verdade agora digo Homem que presta, não fala mal de mulher Homem que presta, não fala mal de mulher Homem que presta, não fala mal de mulher Homem que presta, não fala mal que...